A atual situação do teatro de oficina é uma situação de luta para não somente preservação do seu espaço, mas ampliação do seu espaço. Nós estamos, você sabe, no momento, nós temos que levantar no prazo de 20 dias uma quantia de dinheiro, porque a nós é bastante grande, porque nós queremos comprar esse espaço. Nós estamos há 20 anos nesse espaço e nosso vizinho, o baú da felicidade, que está comprando o quarteirão todo, quer essa área também, quer comer essa área também. Mas nós não estamos interessados nisso. Nós temos, além dos 20 anos de tradição de trabalho que nós temos aqui, nesse momento nós temos um projeto belíssimo da autoria, inclusive do arquiteto Suzuki e da arquiteta ali na Bardi, um projeto de ampliação desse espaço. Inclusive poucas pessoas conhecem aqui, geralmente as pessoas conhecem a área ali do palco da plateia. Mas essa área aqui interna, essa área que é belíssima, vocês veem, tem verde, onde funciona toda uma frente de trabalho, todo um embrião de trabalho de cinema, de edição, de trabalho de corpo, uma cantina de música popular, ciranda, capoeira, folclore. Tudo isso é um trabalho de preparação que nós estávamos desenvolvendo aqui atrás, enquanto na frente do espaço nós estamos alugando o espaço. Mas aqui atrás estava em embrião um trabalho cujos primeiros resultados vão ser o filme Rei da Vela, que deve estrear no início do ano, já foi para o laboratório para ampliação, um almanac que conta toda a história desse espaço, dos 20 anos, todos os documentos de 20 anos desse espaço, e a peça O Homem e o Cavalo, que é o primeiro trabalho de teatro que nós pretendemos fazer, que eu pretendo fazer agora, depois que voltei ao Brasil. Um teatro de estádio, que exige um espaço imenso. E esse trabalho, portanto, esse trabalho, através dele nós íamos começar todo esse projeto de ter espaço na nossa mão e de crescer com esse espaço. Mas essa luta foi antecipada. Então nós estamos, nesse momento, em plena luta e estamos tendo uma adesão enorme dos artistas. Vocês hoje estão aqui reunidos para definir essa estratégia de luta. Que estratégia é essa? Como vocês pretendem abordar e conseguir solucionar esse problema? Não, nesse momento nós estamos ainda há pouco mais de uma semana do impacto dessa informação. Então nós todos nos dividimos por vários lugares. Eu, por exemplo, estava no Rio de Janeiro. Eu estou chegando agora. Agora vou entrar em contato com uma comissão, um comitê de defesa da oficina. E através desse comitê nós vamos reunir tudo que foi levantado, toda a abundância de apoio que foi levantado nessa semana, para nós estabelecermos uma estratégia clara. Porque nós temos muito pouco tempo. Então nós vamos tentar definir. Ela não está totalmente definida. Eu sei que o principal, por exemplo, o apoio, é o apoio de base, o apoio com a própria arma que nós temos, que é a nossa criação. Que é o nosso trabalho cultural. Então vai haver dia 30 de novembro no Ibirapuera uma grande festa com a participação de gente para a qual está convocado, inclusive os que não foram convocados ainda, todo o pessoal de circo, de revista, de teatro, de novela, de cinema, de música. Vai ser uma festa que não vai ser simplesmente um show beneficente para arrecadar fundos. Vai ser uma festa em que cada um dos artistas vai estar lutando para a preservação e para o crescimento do seu próprio espaço cultural ameaçado. Então nós vamos ter, por exemplo, o apoio dos tropicalistas todos. Caetano Veloso, por exemplo, já estive com ele no Rio, já garantiu sua presença. Gal deve aparecer, Gal, João Bosco, João Bosco que talvez até participe na direção do espetáculo para fazer a alquimia toda. Porque esse espetáculo vai ter todas as linhas da música popular. Vai ter a linha afro, vai ter o rock, vai ter a linha, enfim, todas as componentes da música popular brasileira vão estar reunidas, não só da música popular, mas da cultura brasileira toda, né?